Minha vitória já tá pra chegar Minha coroa acabou de orar Invejoso não vai me atacar Os perreco eu deixo pra lá Os progressos eu quero pra cá Criançada eu vou inspirar Com esse álbum eu vou estourar Lembre se inspirar em meu parceiro Nunca foi fácil, sempre fui guerreiro Nesse jogo sempre fui artilheiro Joga bola, jogador parceiro Joga bola, jogador parceiro Pra quem jogou no campo de terra Tá jogando foguete pro ar Então deixa nóis passade Deixa os moleque jogade Pra quem jogou no campo de terra Tá jogando foguete pro ar Então deixa nóis passade Deixa os moleque jogade Deixa os moleque jogade pro ar Minha vitória já tá pra chegar Minha coroa acabou de orar Invejoso não vai me atacar Os perreco eu deixo pra lá Os progressos eu quero pra cá Criançada eu vou inspirar Com essa música vou estourar Lembre se inspirar em meu parceiro Nunca foi fácil, sempre fui guerreiro Nesse jogo sempre fui artilheiro Joga bola, jogador parceiro Joga bola, jogador parceiro Pra quem jogou no campo de terra Tá jogando foguete pro ar Então deixa nóis passade Deixa os moleque jogade Pra quem jogou no campo de terra Tá jogando foguete pro ar Então deixa nóis passade Deixa os moleque jogade Deixa os moleque jogade pro ar